Valeu demais, eu senti paz no meu coração. Eu desejei paz com o coração do Eduardo, porque ele faz um trabalho muito bom, muito altruísta. Nesse caso agora, eu tenho passado por algumas coisas bem pesadas há quatro anos e ele me disse que tendia dois espíritos perto de mim, me deram orientações. Eu senti muita firmeza nas orientações, me disseram para eu tentar o que eu estava querendo. Já estava tentando e vá sem medo, eu vou fazer isso. Na verdade, eu vim angustiada, porque como é um problema, a gente fica com um pensamento meio pesado, mas quando eu cheguei aqui, eu sentei ali com ele e conversei, veio uma paz em mim. Não é um problema físico que eu tenho, não, mas é um problema que tem a ver com biológico, mas não é físico, mas que ele me deu uma luz muito grande para eu seguir nas minhas intuições que eu estou sentindo aqui. Sonhar com uma pessoa de 1800 e ela falar o nome dela e você pesquisar e a pessoa realmente ter existido e você nunca ter ouvido falar dessa pessoa antes? Isso é um fenômeno da mediunidade, você realmente viu uma pessoa que realmente o espírito dela, verdadeiramente, o espírito apareceu, você consultou e comigo acontece bastante isso. Sério? Nossa, direto, hoje eu nem ligo mais. Aí aparece não sei quem, o cara fala, vou pesquisar o nome, o cara realmente existiu, entendeu? Normal. Ó, a outra pergunta aqui, ó, depois você fala sobre isso aí, quando eu ouvi. Você conhece Ralu Gamache? É que ela finalizou uma mensagem do Ashtar Cheron que é para pôr todos os dias 5 litros de água para fluidificar. O mentor dela é o mestre Hilário, pergunta o que ele acha. Ó, eu não, quer dizer, eu sei quem que é essa Ralu Gamache, nunca conversei com ela nem nada. Mas é mentora, o que que é? É uma youtuber, eu sei que ela tem uma produção maneira dos vídeos. Tá viva, eu acho legal. Eu não conheço ela assim, não vou opinar sobre o trabalho dela porque eu não conheço, mas assim, o que, esse negócio da água fluidificada, pô, eu acho ótimo isso daí. Por quê? Você não vai gastar nada. O mínimo que vai acontecer, você vai ficar hidratado e os espíritos provavelmente vão de fato fluidificar a água. Então não tem nada de mais. Mas o que é ruim é quando começa assim, a compra não sei o que, faz não sei o que. Qual que é o problema da pessoa tomar uma água que é fluidificada gratuitamente? Porque a fluidificação tem que ser só o vagabundo do João de Deus que vende água, né? Que vende água. Esse daí, ele vende água fluidificada, porque não é espírito, João de Deus, né? Ele era uma mistura entre catolicismo e espiritualismo, sei lá o quê. Ele não era espírita, mas ele vende água fluidificada, que ele chama de água benzida, sei lá, que era a maior carágua dele, né? Então assim, eu acho que se não tem que pagar nada, beleza. Realmente, ele deve receber a fluidificação dos bons espíritos. Você estava lá em Brasília e você estava com o Rodox. Sim. E ele foi no túmulo do Lázaro. Sim. Eu não sei se você... É logicamente que ele conversou sobre isso com você. Vocês até fizeram uma live juntos, tal, depois o pessoal até manda uma olhada, que ele foi legal pra caramba. É, eu fiz uma live agora recente, uma que eu incorporei. Eu não gosto muito de incorporar. O meu mentor espiritual, que eu aposto por o Pedro. Sim. E outra que eu incorporei extraterrestre, duas vezes. Do planeta Sirius, é isso? É. Como é que é esse negócio? Pô, você me levou pra outra pergunta. Mas assim, eu ia perguntar sobre o Lázaro, mas acho que o Lázaro já foi. Como é que é esse negócio, cara, de você incorporar um extraterrestre, velho? Na verdade, todos os meus amigos espirituais são extraterrestres. Porque eu antes de reencarnar aqui de novo, eu vivi em Sirius, que é um planeta mais evoluído, entendeu? E isso é normal. Isso tá escrito lá no livro... Isso quem fala não sou eu, é o Chico Xavier. Tá escrito no livro A Caminha da Luz, The Manel. Ele fala lá que é comum as pessoas viverem na Terra, por exemplo, cometerem suas faltas aqui, depois irem viver num planeta mais evoluído, aprenderem bastante coisa lá e voltarem pra pagar suas faltas, que no caso sou eu que sempre me ferro nas minhas expiações, nas minhas carmas. Toda vez eu tenho um monte de carma, como todo mundo. Mas também ajuda com esse conhecimento que ele adquiriu em outro lugar, ajuda a galera a evoluir, entendeu? Entendi. Então deixa eu voltar lá no... Então aí você vem, você traz junto seus amigos pra trabalhar aqui. Esses amigos são todos de lá. Mas eles me viam com você lá? Como é que é? Me viam comigo lá. Exato. E faleceram também? Não, por exemplo, os apóstolos todos eram de lá. Porque não tinha condição de você ter um espírito super evoluído como os apóstolos naquela época aqui. Entendeu? Porque o planeta era muito primitivo. Só tinha nego bruto, entendeu? Na época. Os caras eram super violentos. Então o que acontece? Você tem que refletir o seguinte. Nós estamos hoje... Há 200 anos atrás, mais ou menos, 1800, nós tínhamos aí um bilhão de pessoas na Terra. Hoje a gente tem sete bilhões. Essa diferença veio de outros lugares, veio de outros planetas. Que nem eu sempre falo. Eles não estavam jogando dominó lá no mundo espiritual esperando pra reencarnar. Então...